Esse vídeo faz parte da série Formuladora de Sucesso, que contém 15 vídeos falando sobre formulações de cosméticos naturais e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre extratos vegetais. E eu vou te falar quais extratos vegetais você pode e quais você não pode estar utilizando no seu cosmético natural. Bora! Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou a Ludmilla, sou cosmetóloga e trabalho com cosméticos naturais e hoje nós vamos falar sobre extratos vegetais e vou te explicar o porquê você pode ou não pode utilizar alguns extratos. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo e já se inscreve aqui no canal também pra você não perder nenhum conteúdo. E vou deixar também aqui o meu Instagram pra você me seguir lá. Qual é o X da questão com os extratos vegetais? Não é o vegetal, que a gente chama de soluto, que tá sendo utilizado, e sim o solvente extrator. O solvente extrator, ele serve mesmo pra extrair ali os benefícios dos vegetais, do que a gente tá colocando ali para ser extraído. Porém, nós temos um solvente extrator que é muito utilizado pra fazer extrato vegetal e que é proibido pra cosméticos naturais, que é o propileno glicol. Quando vai produzir um extrato glicólico, é utilizado o propileno glicol. Como ele é um ingrediente que não é permitido pra cosméticos naturais pelas certificadoras, então nós não podemos, consequentemente, estar usando um extrato glicólico. Já os outros extratos, extrato glicerinado, que é feito com glicerina vegetal, o extrato zéa, que é feito com zemea, o extrato aquoso, que é feito com água, o extrato oleoso, que é feito com óleo vegetal, todos eles são liberados pra cosméticos naturais. Então, veja que nós temos amplas possibilidades de estar utilizando outros tipos de extratos vegetais sem ser o extrato glicólico. Sempre que você tiver dúvidas em relação a isso, vai lá na descrição do fornecedor ou na ficha técnica do ingrediente e verifica qual é o líquido extrator, o solvente, né, que tá sendo utilizado ali pra fazer o extrato vegetal. Outra coisa que você precisa se atentar também é que tem alguns conservantes e antioxidantes que também não são permitidos pra cosméticos naturais. Então, por exemplo, se eu tenho um extrato aquoso, o solvente extrator ali é a água, então está ok. Mas é utilizado como conservante algum conservante ali que não é permitido pra cosmético natural, como, por exemplo, os parabenos. Aí, nesse caso, a gente também não vai poder utilizar aquele extrato vegetal no cosmético natural. Porém, a maioria dos extratos aquosos vem como conservante o benzoato de sódio ou o sorbato de potássio ou os dois. E aí, nesse caso, está ok. A gente pode estar utilizando esse extrato no cosmético natural. Outra coisa também é o antioxidante do extrato oleoso. Se tiver escrito lá BHT ou Tinogard TT, aí você já fica atenta que não pode também ser utilizado. Mas se tiver a vitamina E, está ok também. É permitido pra cosmético natural. Assim, a primeira vez, pode até parecer um pouquinho confuso, mas com o tempo, né, você trabalhando com esses ingredientes todos os dias, você vai conseguir bater o olho ali e já identificar o que pode e o que não pode ser utilizado. E eu vou explicar muito bem também essas coisas pra vocês no curso gratuito que a gente vai ter agora do dia 1 ao dia 3 de junho. Então, se você ainda não se inscreveu no curso gratuito, eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você fazer a sua inscrição. Ficou com alguma dúvida em relação a esses extratos? É bem facinho de entender, né? Escreve aí no caderninho, deixa anotado pra você consultar sempre que você precisar. Um beijo pra você e até nosso próximo vídeo.